Aqui é Ricardo Silva, deputado federal, eu estou passando aqui para chamar todos para uma grande mobilização que vai acontecer no dia 7 de dezembro, a partir de 9 horas da manhã, aqui em Brasília, em frente ao anexo 3, na defesa dos aposentados, dos pensionistas e da aprovação rápida do projeto que institui o 14º salário para aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Esse é um pleito mais do que justo, fruto já de aprovação na Comissão de Finanças da Câmara Federal. Eu quero aqui deixar um abraço ao doutor Sandro Lúcio Gonçalves, advogado que pelas redes sociais tem feito essa convocação, ao Milton Dantunes, ao Felipe Brito, ao João, a todos que estão lutando por essa causa e a você, meu amigo e minha amiga, aposentado e pensionista. Contem comigo. Bom dia, meus amigos. Trouxe o vídeo do Ricardo Silva aí para vocês. Eu sou o doutor Sandro, que o Ricardo mencionou aí. Estou aqui domingo gravando esse vídeo para vocês. Olha só, eu quero ser claro com vocês. A mobilização vai acontecer. No dia 7, vocês ouviram as palavras do Ricardo. Mas não basta você pensar que alguns que têm boa vontade se juntem, façam por você se você não fizer a sua parte. O Ricardo chamou, está aí o convite, mas agora você tem que fazer a sua parte. Se você é do entorno de Brasília, vai, comparece. Se você tem algum parente em Brasília, liga, pede para ir lá. Se você conhece alguém que está disposto a fazer a diferença e ajudar, se você conhece um sindicato, pega o telefone, liga no sindicato de Brasília, chama para ajuda. Porque eu vou ser sincero com vocês. A luta é muito árdua. É difícil, não é fácil, não. A gente mobilizar, a gente fazer uma manifestação. Os deputados chamando o povo para mobilizar. Em alguns momentos, é fácil falar, político é tudo ladrão, político é tudo corrupto. Mas quando eles chamam vocês para que a vontade do povo seja feita, se a gente tem condições e não vai, a gente é responsável por todo esse caos que existe aí. Então, presta atenção no que eu estou te dizendo. No dia 7, às 9 horas, de frente ao anexo 3, eu vou estar lá, sozinho ou com vocês. Não importa, mas eu vou estar lá porque eu vou estar fazendo a minha parte. Então, eu sei que várias pessoas não têm condições. Eu percebi muitos vídeos, mensagens, áudios de pessoas falarem, eu ganho um salário, eu moro no Rio, eu moro no Sul, eu moro no Nordeste. Como que eu vou? Não tem como. Mas eu vou estar aqui dando apoio, eu estou divulgando todos os vídeos e eu estou chamando para todos. Eu vou pedir uma coisa para você. Você pega esse vídeo, espalha em todos os grupos de Facebook, em tudo que é lá do Distrito Federal, para ver se o pessoal do Distrito Federal vai para ajudar. Vamos mostrar para esses governantes que nós não somos robôs. A nossa parte, nós estamos fazendo. Agora, cabe a vocês ajudarem. Estamos juntos nessa luta. Juntos nós somos mais fortes.